Quero ser como Cristo, que te dá a voz contra o alto. Amém. Como Cristo, este é o meu grande ideal, quero ser como Cristo. Cristo, Mestre e Senhor, Ele há de ser, que o mundo inteiro possa ver Sua presença em meu viver. Quero ser como Cristo. Cristo, Mestre e Senhor, Ele há de ser, que o mundo inteiro possa ver Sua presença em meu viver. Cristo, este é o meu grande ideal, quero ser como Cristo. Em seu poder desejo andar, do seu amor testemunhar. Eis meu sincero anelar, quero ser como Cristo. Vem, Pai Celeste, purificar-me. Enche minha alma do Teu poder. Em Tua glória, vem, Pai bendito. Tua beleza, quero viver. Vem, Pai Celeste, purificar-me. Em Tua glória, vem, Pai bendito. Tua beleza, quero viver. Vem, Pai Celeste, purificar-me. Enche minha alma do Teu poder. Em Tua glória, vem, Pai bendito. Tua beleza, quero viver. Tua beleza, quero viver.